Olá, meus amores, boa tarde, como é que tá vocês? Já estava sentindo minha falta? Pois é. É que, sabe como é que é? Dona de casa. É mil e uma coisa que eu vou fazer, né? E hoje o dia tá quente, quente. Agora meu marido tá ali, ele e minha neta, limpando a piscina. Aí eu comprei, comprei o cloro. Comprei um cloro em pedra. Agora vai dar jeito. É que tá naquele negócio, chove, não chove, chove, não chove. Mas agora, ó, aí nós vamos passar a virada tomando banho de piscina, se Deus quiser. Gente, eu quero dar um recadinho aqui pro Bruno, Bruno Souza. Um beijo, Bruno. Bruno, você comentou ali, fez lá nos comentários, sobre o Carlinhos Maia, né? Você disse que não teve os 47, as 47 pessoas diagnosticadas. Teve sim, teve sim. Inclusive, toda a... Muita gente da mídia, né, da televisão, pessoas que trabalham lá com ele, falou sobre isso, né? E quando eu trago a notícia pra vocês, quando eu trago algo aqui pra vocês, eu tenho que ter certeza do que eu ouvi, né? E como eu sei que, graças a Deus, muita gente me vê, então eu procuro também trazer uma notícia diferente, né? E é isso aí, meu amor, tá? Um beijo pra você, feliz ano novo, viu? Bruno Souza, beijão, meu querido. Adoro aquela fotografia do seu perfil. Acho mindíssima. É, gente, eu quero falar aqui também. Ontem eu liguei pro seu Edson. E nos comentários, né, nos comentários, uma pessoa que foi lá visitar, foi essa pessoa e uma turma grande. Eu não vou comentar o nome da pessoa, porque fica até deselegante, né? Mas, seu Edson, essa pessoa disse que o senhor deixou muito a desejar na sua pousada. É muita propaganda, na propaganda o senhor transmite muita alegria. Só que essa pessoa chegou aí e o senhor não deu muita bola pra esse pessoal. Foi a turma grande. Ela disseram o seguinte, que no dia que chegou aí, em vez do senhor ter ido mostrar o de bom que vocês têm aí, o senhor viajou pra Maceió, deixando o pessoal tudo lá. Outra coisa que ela reclamou, seu Edson, foi da diária. Cara demais, o senhor cobra 25 reais pelo almoço. E 15 reais pela janta. Quer dizer, além da diária, cobrar um absurdo, né, seu Edson? Pra um lugar que não tem tanto pra se mostrar. Só porque Colatinos, Rainha Isabel é famosa, aí vai querer explorar. Aí é exploração, né, seu Edson? Vamos botar a mão na consciência. O senhor já tá ganhando um tri legal aí do AdSense, né? Graças a Deus o senhor botou essa pousada. Graças a Deus o senhor sempre tem pessoas aí me visitando. E fora de brincadeira, fora de brincadeira mesmo. Uma hora dessa eu vou dar uma passada aí. Com certeza, nem que seja de carro. Ficar dentro de um carro blindado. Mas eu vou. Tem outra pessoa também, gente. Ah, outra coisa, seu Edson. É... Estão me perguntando muito. É um recado pro seu Marcelino. É o Marcelino, colatino, irmão do seu Edson. O pessoal quer saber, seu Marcelino, o seguinte. Por que que a sua linda esposa nunca tá nas reuniões? Nos aniversários, nas datas festivas. Por que, seu Marcelino? Eu sei que toda família, principalmente família grande, tem sempre uma treta, né? Mas é que dá muito na vista. Vocês são pessoal que todo mundo enxerga. Né? E o que me perguntaram também é que mesmo a sua sogra estando doente, o senhor nunca foi visitar ela. Né? Ficou a pergunta. Isso que o pessoal também notou, que sua linda esposa foi visitar, foi na casa da mãe dela, num sol brabo, num sol brabo. E o senhor nem pode deixar a mulher de carro, criatura. Abre essa mão. Abre essa mão. E é isso aí, gente. O almoço lá da pousada de seu Edson é 25. A janta é 15. E a escada diária é caríssima. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E mudando de assunto, gente. Quem foi que viu a ceia de Natal do casal Simples Vlogs? É isso aí que me indigna, tá, gente? É isso que me indigna. É um pessoal que ganha casa, ganha carro. É um pessoal que não trabalha porque eles não querem trabalhar. Aquele marido dela é um pedreiro de mão cheia. Trabalho pra pedreiro. Nessa pandemia é só o que tem. O cara não vai trabalhar. Não trabalha. Vocês viram a ceia deles? Uma fartura. Presentes na árvore de Natal. Aqui, ó. De tudo. Pois é, né, Angélica? Será que tu teve, assim, a vontade de ajudar alguém aí perto? Que estivesse precisando, como tu estava logo quando começou? Será que tu deu alguma lembrancinha? Uma criancinha pobre do teu lado. Uma família, uma cesta básica pra uma família aí do teu lado. Porque tá sobrando, né, minha irmã? Tá sobrando. Tá sobrando. E agora, né, gente? A Angélica quer outra casa. Ela não quer mais morar ali, porque diz que ali é muito perigo. Quando ela começou, era maravilha. Era um paraíso. Agora ela não quer mais. Porque é muito perigoso. É muito perigoso. Aí quer que as pessoas ajudem a ela novamente a comprar outra casa. Parabéns. E vai conseguir, porque é o que eu tô dizendo. Comprar uma cesta básica pra dar realmente a quem tá, assim, ó, passando fome. Que nem essa Leuda, essa menina, a Leuda Benjamin. Ela tá passando fome. Muita gente fala palavras de carinho. Né? Mas eu quero ver depois a Leuda fazer um vídeo e agradecer por ter um prato de comida na mesa. É isso. É que as pessoas ajudam muito a uns e esquecem de outros. Já que querem ajudar, vamos dividir. Vamos dividir. Não faz mal a ninguém, né, gente? Eu sou assim. Eu sou assim. Eu acho que a Angélica e aquele Diego, o marido dela, eu acho que já deu, né, gente? Vamos partir pra outra. Porque esse negócio agora... Ela, olha, não vai mais trabalhar. Vender um avô, vender uma natura, vender calcinha, sutiã. Isso aí tudo é renda. O marido dela é pedreiro? Pode sim trabalhar. Mas o dinheiro cai do céu, pra quê trabalhar? Não é isso, Diego? Não é isso, Angélica? Fica a dica. Gente, apareceu um intruso fazendo um comentário no meu... Ali no meu vídeo, num dos vídeos, né? Botou assim, dizendo que eu vou desmascarar essa velha. Meu filho, um recado pra essa criatura. Eu até apaguei, eu excluí, sabe? Ocutei. Ele não vai mais... Ele pode até botar comentários com outro nome. É, mas eu quero te dizer o seguinte. Desmascarar... Primeiro, eu não uso máscara. Amadu Prado, é isso aqui que você tá vendo. Nunca fiz nada errado. Nunca. Tudo que eu faço é ali, ó. É na linha. Já tive até medo do trem me pegar. Tá bom? Sou honesta, sou trabalhadora, sim. Tá bom? Agora, se você que é homem e fica numa internet comprando briga de fulano, ciclano ou de beltrano, tá faltando emprego pra você, meu anjo. Vai estudar, vai fazer alguma coisa de boa na sua vida. Porque me desmascarar? A não ser que seja alguém parecido comigo, que queira, né? Sei lá, ser uma segunda Amadu. Aí sim, você pode desmascarar a pessoa dizendo. Você não é a Amadu. A Amadu é aquela outra lá, né? E é isso aí, gente. Eu dou é risada, meus amores. A minha vida é um livro aberto. Claro que eu não boto o título na capa, porque eu não sou otária, né? Mas é isso aí. É um vídeozinho pra vocês. Mais tarde tem mais alguma coisa, viu, gente? É só pra vocês matarem um pouquinho da saudade da Amadu. Tá bom? E quem tiver gostado, deixe o seu like. Aqui, ó. Deixe sua opinião. Desmascarar, nunca. Essa aqui é a Amadu. Se você me assistir desde o começo, desde o dia 20 de fevereiro, você vai ver que eu sempre fui a mesma pessoa. Nunca mudei. E é isso aí. E vou continuar assim. Até, até papaizinho do céu me levar. Tá bom? Um beijo pra todos vocês. Fui, meus amores. Até mais tarde.